e estamos aqui nesse domingo aproveitando o período que eu tenho para a caminhada estou verificando aqui mais uma vez essa lagoa do final da avenida brasília agora em época já de estiagem podemos ver que as águas recuaram ao nível anterior restou agora o lago em seu tamanho natural só não sabemos qual seria a saída da prefeitura para o escoamento definitivo dessas águas ou se não tiver outro jeito vamos ter aqui um outro lago uma outra área de lazer o começo da solução provisória para esse problema deram quando a empreiteira abriu ali uma valeta vemos aqui nessa filmagem o começo da valeta e depois vamos lá do outro lado para ver o final aqui na avenida que dá acesso ao condomínio portal do sol uma grande valeta foi aberta aqui não sabemos para que mas se encontra aqui para ser recuperada por incrível que pareça estamos constatando aqui que por esse canal ainda desce água então trata-se de uma mina que nasceu ali ó temos uma mina temos uma mina que nasceu que nasceu por aqui assim a isso pelo fato de termos aqui vazão de águas aqui na lateral do condomínio pousada do sol temos a ponta do emissário que está jogando a água daquela mina seria uma nascente d'água e o destino final desse canal é lá na na área verde do novo loteamento chamado bel monte essas águas são jogadas lá em uma outra nascente que faz parte agora da área verde do loteamento esse canal foi aberto é por dia é por debaixo de uma rua essa rua aqui dá acesso a algumas chacras aqui de lazer uma delas é a do neiva e a outra é do roberto do guincho nessa tomada vocês vêm o canal na lateral aqui dessas chacras e aqui uma ponte improvisada e aqui a continuação do canal em sua parte mais profunda aqui a empreiteira teve que afundar mais senão não daria caída lá para o emissário da galeria de águas proviais colocadas na rua que pertence ao loteamento belo monte acredito que a solução definitiva desse problema seria o afundamento desse canal ea colocação de manilhas duplas de pelo menos um metro de espessura cada uma ea canalização direto lá com a nascente localizado logo abaixo ali que agora faz parte do loteamento começou a chover e eu estou aqui nesse lugar sem guarda-chuva sem capa apenas pelo amor que vem informar os leitores do blog do farina aqui o último lance até chegar ali na frente na rua onde a empreiteira encontrou o emissário de galeria de águas pluviais aqui a valeta é bem profunda temos aqui mais de cinco metros de profundidade até encontrar ali o emissário que eu falei ainda há pouco desse emissário desce pelo sistema já existente do loteamento até aquela nascente que faz parte agora do loteamento belo monte a solução seria afundar ainda mais essa valeta a partir do início até o final aqui fazer uma valeta uma nova valeta bem profunda até aquela nascente apesar que não sabemos se se é possível ganhar ainda alguma coisa aqui em termos de caída de água na augura